Hi guys, Teacher Rafa aqui, esse é mais um Minuto Fluência E pra quem é novo aqui, a ideia desse quadro é mais ou menos o seguinte Eu vou tentar explicar esse conteúdo aqui pra vocês em um minuto Vamos ver se eu consigo? Let's see! Essa é uma dúvida muito comum pra quem tá trabalhando com matemática ou tentando aprender números em inglês, ok? Vamos lá, são os números negativos, negative numbers Então, basicamente, negative numbers, eles são números que são less than zero Menos que zero, tá? E eles estão sempre pra esquerda To the left, ok? To the left Então, olha só, eu tenho zero aqui, zero Toda vez que eu for representar um desses números que estão abaixo, né? Less than zero, eu vou botar o sinal de minus, minus, ok? So, one becomes minus one Minus two, minus three, e aí vai Aqui a mesma coisa Quando eu quero enfatizar que esse número aqui é positivo, eu boto plus, ok? E é basicamente isso Consegui? Então, galera, consegui! Essa dica foi bem fácil E apesar de ser bem simples, é uma dica bem útil pra quem tá aprendendo números em inglês Numbers, ok? Então, se você tiver alguma outra dúvida, bota nos comentários aqui Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like Apertar o subscribe E toca o sininho pra receber notificações de novos vídeos aqui no canal, ok? So, see you next time Bye, bye!